Cidade de Apunhares, gente, aqui ó, pegando fogo, é né? Pegando fogo, e esse rapaz que tá aqui perto de mim, meu amigo Paulão. Paulão aqui é amigo das antigas, né Paulão? Nós andava pra praça de noite, pra rua, né? O rapaz, o Paulão tá por aí. Rapaz, o Paulão aqui, ó, mora na cidade de Apunhares, tá dizendo aqui pra mim, comentando aqui comigo, ó, que não tem emprego pra ninguém, né, Paulo? Até a situação caótica de emprego, né? Tá difícil pra todo mundo. Fez curso, fez tudo, galera, não tem nada, 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 nada. E tá uma situação assim, caótica pra todo mundo, sabe? Não tem nada, não tem nada mesmo. E a situação, a tendência a piorar, principalmente, e acabou-se agora, acabou-se o inverno, né? E o Sozão aqui é brabo, viu? E o Paulão tá aí, querendo se empregar aí, nascimos aí, né? E também, né, apareceu uma vaga aí de Deus aí, abençoado aí. O Paulão aí tá novão aí, 40 anos, não, nem pai, ó. 40 anos esse menino, tem, galera? Parece ter 30 anos, viu? Já sofreu depressão, um bocado de coisa, foi, Paulão. E aí, ó, tá recuperado, graças a Deus aí. Até aí, ó, que eu te viço aí.